Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos ler Tiago, capítulo 2, versículo do 10 ao 12. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que iam de ser julgados pela lei da liberdade. Não existe julgamento sem lei. A base do julgamento celestial é a lei de Deus, chamada lei da liberdade. Apenas o sacrifício de Cristo nos garante a certeza da salvação. Não somos salvos devido a nossa obediência, mas obedecemos porque fomos salvos. Primeiro Deus salva, para depois pedir obediência. Ao obedecer as orientações divinas, somos poupados de muitas dores, sofrimentos e problemas. Deus espera de nós uma entrega completa. Cumprir parcialmente sua vontade é rejeitar sua soberania em nossa vida. A guarda do sábado não é um meio de alcançar a salvação, pois esta é obtida unicamente pela graça de Jesus. A obediência a Deus é resultado da salvação. Por isso, como alguém pode dizer que está salvo e viver em desobediência? A guarda do sábado é uma demonstração de amor que leva à obediência. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus.